Exatamente. E aí, vazou, vazou, tá? Ah, entendo como um rumor, porque é um vazamento apenas. A janela de jogos com Xbox teria esse ano. E se for, se isso acabasse concretizando, seria uma das janelas mais impressionantes que a Microsoft já teve em sua história, inclusive. Olha aqui, ó. Segundo a informação de Tom Warren, do The Verge, Microsoft tem um planejamento interno para cada jogo de 2024 com o mês de lançamento já definido para todas as estreias. Preste atenção no que vai acontecer a partir de setembro, se isso for confirmado. Caso o rumor esteja correto, um novo Gear será apresentado durante o Showcase. Além de revelar que Shattered Space, a DLC do Stafford, chega em setembro. O COD, novo, chegaria em outubro. A Vowage e Flight Simulator chegariam em novembro e Indiana Jones em dezembro. Isso tudo é rumor. Isso tudo é rumor. Teria um, dois, três, quatro, seriam cinco jogos e o DLC do Stafford entre setembro e novembro. Nossa Senhora. Coisa de maluco, totalmente. Não, e são rumores palpáveis porque o próprio Indiana Jones, ele está oficialmente confirmado para 2024. Tem uma data, mas ele está confirmado. A gente viu o evento deles lá há pouco tempo. No evento, exatamente. Então essa informação é oficial. Em 2024 teremos um jogo do Indiana Jones, se não for adiado. E outro complemento aqui também é que quem falou isso agora foi o Tom Warren. Tom Warren. Tom Warren tem bastante respaldo. Tudo que ele... A maior parte do que ele vaza aí se concretiza. Ele acompanhou todo o imbróglio da Activision Blizzard que a gente cobriu aqui. Tudo de bastidores, de tribunal. Ele trazia, a gente comentava. Ele é um jornalista britânico. Então eu acho que é bem assertivo isso que a gente está vendo aqui. Agora, tem dois pontos aí que eu achei interessante. Primeiro, é o Gears of War. Esse rumor já estava circulando, né? Que teria o novo Gears anunciado nesse evento de junho. E será que a grande cartada deles vai ser essa? O grande... Porque agora eles têm muitas franquias muito grandes. Sim. Mas uma delas vai ser o One More Thing. Sim. Será que vai ser o Gears? Podia ser o Gears. Eu acho que é o principal nome para fazer isso. É que tem o Indiana Jones ainda, mas a gente já viu bastante dele. Mas para o Xbox o Gears não dá para comparar. O Avalade é o outro jogo que eu ia citar. O Avalade é interessante que eles vão mostrar aí porque ele ainda não tem data. Se eles derem data, pode ser para 25, ano que vem. É, na verdade... O jogo da Obsidian, né? É, ele está confirmado também para 2024. Não é possível. O Avalade. Mas ele não vai lançar. Só não tem a data exata. Ah, tá. Entendeu? Mas ele está confirmado também. E vamos lembrar que o Hellblade chega no fim desse mês. Então, além de ter isso aí, tem o Hellblade também esse ano. Ano muito forte realmente da Microsoft. Cara, eu sou muito a favor. É porque... A gente até levantou isso, né, cara? Porque acho que o último Gears saiu em 19. Ele é de 19, o Gears 5. 19, o Gears 5. Cara, um Gears 6 eu acho que seria bem impactante para já... Porra, aí você já vem com uma leva de jogos. Já manda um jogo da casa. Da casa mesmo, né? Raiz. É, raiz mesmo. Porra do caralho. Mascote, né? O Gears sempre é foda. Tem uns personagens ali que eu não... Aqui eu não sei, eu não gostei muito da Kate. Não, a galera me reitê. Mas o jogo, a gameplay é do caralho. Mas aí a dúvida fica... Sabe do que eu gosto? Vou repetir. Eu gosto de quando você dá headshot nos bichos no Gears. Cara, é um barulhinho tão gostoso, cara. É, satisfatório. Puta, mas ele é satisfatório demais. Pegar a serra... Porra do caralho. Mas aí a dúvida que eu fico é que eles falaram um novo Gears. Então não é remake dos antigos, não é remaster, é uma coletânea que nem teve no... Então, mas Fê, você sabe que o primeiro ele já tá remasterizado dubladinho, tá? Aquela Ultimate Edition. A Ultimate Edition. O 2 e o 3 não, ainda não. Eu acho que o 2 não tem nem PT-BR. Eu acho que não tá nem legendado. Não, ele tem a melhoria da retrocompatibilidade. Mas ele não tá legendado. Mas ele não tem um retabalho, né? Poderia sair o 2 e o 3 nos moldes do que fizeram com o 1, né? Talvez. Mas acho que foi isso que não tem uma coletânea. Porque o 1 já... A não ser que coloque aquele, mas 2 refeitos pra trazer, né? Mas eu me animaria mais com o novo mesmo. É, a galera falando de o Fable esse ano também, aí não sei, né? Não, o Fable não tem nada. Esse não tem. Esse não tem. Não é esse ano, não. Pois é, então vamos ver. Eu acho que tem muita coisa legal. E o que eu tô gostando, sabe o quê? É que a gente tá vendo pouca promessa da Microsoft. Porque a gente sabe que muitos desses executivos morrem pela boca, né? Isso que é foda. Porque todo ano veio o Filspe falar Vai ser o maior evento que a gente já fez. Pra que falar essas coisas? Não fala, pô. Fica na moral. Eu acho que talvez... Mas aí chamaria atenção. Não, mas claro que chama, cara. Isso aí é muito grande. Eu acho que talvez o Filspe, a gente resolve a turma da Microsoft Tinha tido um choque de realidade com o Todd Howard. Olhado pro Todd Howard e falou Caralho, é assim que a gente parece quando a gente fala as coisas? Porque não é possível, tá ligado? Ou melhor a gente... Acho que... É, mas esses executivos todos fazem isso, né? A Apple faz muito isso. Toda hora que é um novo iPhone é o maior salto direcional no nosso processador. Aí é só uma câmera a mais. É. Dez vezes mais rápido que o último iPhone. Assim, não é tudo isso, né? Pois é. Então tem essas coisas aí. Vamos ver. Mas a única coisa que você pode ter certeza teremos uma cobertura gigantesca do Flow Games em loco, tá certo? Iremos ter nós no estúdio, Mikael e Thaís e Cardoso lá, no evento. Nós são sem enviados. Enviados. Aí acaba o evento lá. Eles vão pra lá pro estúdio também, porque assim, doideiros, vai estar lá pra isso. É doideiros. Eu acho que a gente devia receber o Rafa Grassetti de novo. É, pra ele contar aí updates, né? Pois é, eu não conheci tempo que, caraca, passou um ano, não teve nada desse jogo, né? A Netflix não falou nada sobre esse jogo. Cadê esse tipo de way da Netflix, hein, Rafa? Pois é, pô. Aliás, no dia do programa com o Rafa, a gente saiu de lá. Aí fomos a um restaurante japonês. Oh, bom. Fomos, bom. Comemos. Gostoso. O único erro do Rafa Grassetti, o único erro dele, é ter um Tesla. Não, tá certíssimo, Rafa. Tirando isso, tá tudo certo. Não, tá certíssimo. Inclusive, eu acho que a gente vai dar uma caroninha ali, se ele permitir, de Cybertruck. Eu quero andar, eu tô falando assim, mas eu quero andar no Cybertruck. Não, no Cybertruck eu quero andar. No Cybertruck eu quero andar. Cara, eu preciso falar isso. Eu vi o vídeo do Cariani, lá na casa do Pablo Marçal. O cara tem uma Hammer elétrica. É, ele tem. Minha nossa. É um monstro o bagulho. É um monstro. Caralho, eu não sou muito fã de elétrico. É um tanque de guerra. Mas uma Hammer elétrica não dá, né? Deve ser do caralho. Mas ó, eu vou te falar. E mexe, e a atração é todas as rodas. O Cybertruck, ele é elétrico também? Ele é elétrico. Tá, eu vou te falar. Eu queria alugar um Cybertruck nessa viagem que a gente vai fazer, mas eu fui barrado pela produção aqui. Muito caro? Muito caro? Caralho, babado. Aí depois, Cardoso, ele vai culpar você. É, você que não economiza. Você não economiza. Você não economiza, né? É de fulguês. Ô, Félix, mas você aí que é o maior fanboy da... Não sei o que é pior, a Tesla, a Steam, o quê? Ué, pede pros caras arrumarem pra nós, pô. Pô, mas a Tesla... De tanto que você mama eles, eles não já liberam pra você, não. Então, mas eu acho que a Tesla é igual a Steam, né? Tipo, todo mundo mama eles, então eles não fazem nada pra ninguém. Não, todo mundo não, né? Fale por você, porque eu tô nem aí pra Tesla, pelo amor de Deus. Uma coisa eu sei, o carro que a gente pegar do Tesla, que você pegar do Tesla, vai fazer... Cara... Como é que é que vai... Sim, né? A parada do carro do Tesla, que a gente... que o Félix fez, que é aquele... Tipo, 3, sei lá? É, o Model 3. Cara, é aquela maçaneta ridícula, desculpa. A maçaneta do carro... É o mais ridículo que eu já vi na minha vida. Não, mas a gente pode... Tem uma situação que, assim, teve um vídeo que eu gravei. Tá lá, não, eu joguei. Ah, mas esse aí... Deixa eu dar uma gravada aí. É melhor, é o Model S Play. Aí eu dei um rolezinho ali. Mas, assim, uma coisa que eu não gostei foi o volante, pra começar. Volante pela metade não existe. Isso aí é ridículo mesmo, eu concordo. Mas no Brasil, tá acostumado... É o Yoke. Sim. Ali escapa, porque é metade do volante. É, é... Mas tudo bem. É um manche, né? É, tipo o Fórmula 1. Fórmula 1. É. Enfim. Mas teve uma hora que aconteceu o seguinte, pra vocês. Tela, o tablet, porque não tem painel aquilo, é um tablet. Não, é um tablet. Valeu. Bugou o tablet. E aí é o seguinte, se você tá no teu carro e tua multimídia trava, foda-se. Teu carro... É, é, verdade. O bagulho travou o tablet e bugou o carro. Cara, o carro bugou, mané. O carro bugou o carro. Mas sabe o que ele teve que fazer? Quando eu falo que é um iPhone de roda, ele reiniciou o carro. É, reinicia o carro. E aí voltou, né? Mas tem esses pontos negativos, mas tem pontos positivos. É. Ele tem updates. Ah, isso é positivo? É update no carro? E ele fica mais rápido. Um patch. Ele fica mais rápido. Entendeu? É, eles fazem um patch. Eles colocam nitro no update assim. Não, e quando você vai alugar, você paga a DLC. Ah, não. Ah, é. Se você paga a DLC, você vai mais rápido. Não, você pode alugar o Tesla normal e se você paga a DLC, você tem o piloto automático. É, se você pensar, o Tesla é page win, né? É page win. Se você pensar até o fundo... Ai, meu Deus do céu. É o futuro. Cada um vai aqui, ó. Ou seja, a app to win, que é a corrida do Tesla. Não, mas ó, eu falo pra você contar assim. Desculpa atrapalhar o programa com essas bobagens, mas eu falo assim, mas o Tesla tem muita coisa foda, muita tecnologia incrível mesmo. Mas tirando isso, cara, não apresente esse carro pra aquele mecânico brucutu que gosta de cheira de gasosa porque ele vai... O Tião, é. Não apresenta pro Tião porque olha... Não, é. E aí